Fala galerinha do canal, aqui é o Matheus e aqui é o Ronald E hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo de FIFA Só que hoje nós vamos fazer um vídeo de duelo de ataque Aquele dia nós fizemos um x1, eu contra o Ronald Vamos ver quem vai ganhar hoje dessa vez Faça suas apostas Lembrando que no x1 o Matheus me deu de 3 a 0 É, bora agora jogar no duelo de ataques Já chamei o Ronald, agora o Ronald é só aceitar E bora que bora, tropinha Já chegou aqui para mim, já vou aceitar Já aceitou o Ronald Agora vamos começar agora Vocês estão vendo os dois times No torcedor Minha chance está um pouquinho maior que a do Ronald Ele tem 11 mil torcedor mais que eu Agora que bora Esse é o time do Matheus Meu E esse é o time do Ronald 3, 2, 1 Vamos começar a deveria Já comenta aí quem vocês acham que vão ganhar De curva, 1 a 0 para mim Ih, o goleiro do Jantos Ih, já joga na frente Bergman Isso, 2 a 0 Bora ver quem vai ganhar essa A última vez joga uma melhor de 3, né 3 duelos de ataque para ver quem vai ganhar Porque senão também não vai jogar uma só O vídeo vai ficar muito curto Uhum Estou perdendo Rota 2 para mim, tá bom Isso, 1 para 3 Baca também está me dando trabalho Bergman Gerardi Tocou, Bergman De bicicleta De bicicleta Nossa senhora E foi filmado Meu Deus Raco no ângulo É isso De bicicleta Foi filmado Cês viram De bicicleta Ih, e aí E ainda foi filmado Raco Mas que bicicleta linda Eu não vi a bicicleta Mas depois vai ver no replay do vídeo É, eu vou assistir esse vídeo É É Não deu para não fazer muito coisa É isso Bora jogar outra Meu Deus Bora que bora Jogar outra Esperando o Ronald aceitar Não chegou ainda o convite para ele Na hora que chegar ele vai aceitar Já vai chegar, gente Já chegou o convite O Ronald já está aceitando Aceitou o convite e o Ronald E já estamos entrando na partida Bora que bora Vamos que vamos Ó E não esquece de deixar o like E nem inscreva no canal Bora que bora Tropinho Esperando Agora já sabe os times Vocês já sabem Esse time aí é o meu E esse time aí é o do Ronald Bora que bora Vamos que vamos Bergman Toma Toma Lukaku Lukaku Toma Bergman Bergman de cabeça 1x0 1x1 Não foi igual de bicicleta Mas foi um golaço Do mesmo jeito 5x2 Vamos lá Uh Desivisei muito rápido De 3 dedos Na caixa E aí Ronald Como é que está se tornando aí? Ó Bergman Isso aqui é a 5 Dá para virar Ronald Eu ganhei um Só que eu faço o dobro Você faz o outro Não Agora eu vou errar Errei Ah que frango do teu goleiro Ronald Porra Me ajuda aí Tá difícil Que eu vou matar Ah errei Tá difícil 8x5 Tem chance ainda Ronald Tá difícil Matou no peito Lukaku Fora da área Gerardi Não vai acabar o tempo Isso É isso Bora jogar mais uma Só para o Ronald Falar que Tipo Ele jogou uma De honra E vamos ver se vai ganhar essa Será que eu vou ganhar as 3? Às vezes nós jogamos até Mais Uma depois dessa Vamos ver Esse também Olha o time do Matheus Olha o meu Bora aqui Bora tropinha Jogando mais uma Já chamei o Ronald Ronald Insano Já vai aceitando Aceitou o Ronald E já estamos entrando Para a próxima partida Bora aqui Bora Deixa o like Se inscreve no canal Bora Bora Time do Ronald Enfiada para o salário Berjaman Nossa 1x0 Ótima chance Para o Lukaku Lukaku Salah Ótima chance Para o Salah Que gol De fora da área Salah Clusou Berjaman 3x1 3x2 Vamos 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 Eita Ah Ah Não Deu tempo Chega na Boa Passou Fora da área Uhul Eu risquei Essa 4x4 Não vi Estava 4x4 5x4 5x5 5x5 6x5 6x6 Bora Que bora Trapinho Cruzamento Lukaku Ah Tirou o zagueiro Do Ronald 7x6 Do Ronald Tô perdendo Tô perdendo Ótima chance Para Lukaku Lukaku Berjaman Manchinho 8x8 Ai Empatou Ah não Eu tenho que fazer mais um gol Não Ai Boleiro É 8x8 8x8 É O que a gente vai fazer Ah eu acho que Vamos finalizar esse vídeo Vamos fazer outro né Beleza Então Então falou galerinha Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau